Música Teve um incidente no Mahabharata que foi o seguinte Com certeza aconteceria uma guerra se todos os julgamentos de paz falhassem Os reis de várias terras se juntaram do lado dos Pandavas e do lado de Duryodhana de acordo com sua inclinação Os Pandavas foram e perguntaram ao rei de Udupi de que lado ele ficaria E o rei de Udupi disse que se juntaria a nenhum lado Mas se encarregaria de alimentar os soldados de ambos os lados A guerra no Mahabharata foi travada principalmente de acordo com o Dharma das guerras Então depois que a batalha do dia terminava os soldados de ambos os lados sentavam-se juntos e comiam Durante a refeição Krishna sentava-se ao lado de Yudhisthira O rei de Udupi servia pessoalmente ambos Ele preparava uma quantidade certa exigida pelos sobreviventes todos os dias Ele parecia saber quantos soldados morreriam a cada dia Um dia os Pandavas foram até a cozinha e perguntaram aos cozinheiros quanta comida havia em excesso ou falta E os cozinheiros responderam Cada dia o rei de Udupi fixa uma quantidade de comida a ser preparada para alimentar um número exato de soldados sobreviventes Nosso rei sabe quantos soldados vão morrer a cada dia Então deduzindo esse número ele ordena que a comida seja preparada para os soldados sobreviventes Então os Pandavas foram até o rei de Udupi e perguntaram a ele Como você sabe exatamente quantos soldados morrerão a cada dia O rei de Udupi respondeu Sou eu quem serve o pudim a Krishna Observa atentamente quantos amendoins ele come no pudim A partir disso calculo quantos soldados vão morrer no dia seguinte Cada amendoim representa tantos milhares de soldados destinados a morrer Krishna sempre me informa comendo os amendoins Assim sei quanta comida devo preparar Considerando o número exato de soldados que morreriam no dia seguinte Os Pandavas então foram e oraram a Krishna Sua vontade decide quantos devem morrer no dia de batalha Nossa luta é apenas um show Tchau 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 Tchau